Olá pessoal do Ponto CUT, eu sou o Renan Andrade, trabalho aqui no César Glória, na equipe de artes visuais e estou aqui para falar um pouquinho da exposição Carlos Vergara Viajante e Experiência de São Miguel das Missões. O Carlos Vergara é um artista gaúcho, mas que trabalha no Rio desde a década de 60, é um artista extremamente engajado. Na década de 60 ele estava envolvido com a arte mais pop, tentando tornar a arte mais acessível do público. E é um artista multifacetado, ele produz pintura, gravura, serigrafia, instalações, escultura e é um artista muito influente dentro do campo da arte no Brasil. Essa exposição é resultado de uma residência artística que o Carlos Vergara fez no Rio Grande do Sul. Ela apresenta 13 obras, são duas pinturas, trabalhando um pouquinho dos pigmentos da região, mais seis fotografias lenticulares, que são trabalhos em 3D, que ele tenta explorar outros formatos de fotografia, e cinco monotipias, que é uma técnica de gravura, também a partir dos vertígios, dos relevos do povoado de São Miguel das Missões. Bom pessoal, então não deixe de visitar o Sesc Glória, para conhecer a exposição Carlos Vergara Viajante, Experiência de São Miguel das Missões, que fica até 5 de abril. A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, de 9h às 20h, e sábado, domingo e feriados, de 10h às 19h. É um programa bem bacana para visitar com o namorado, namorada, família, então fica aí a dica dessa programação cultural. Legenda Adriana Zanotto